Quero bate-papo na esquina Eu quero rio antigo Com crianças na calçada Brincando sem perigo Sem metrô e sem frescão Ou ontem no amanhã Eu que pego o pão de doze Tipanema Pra ver o Oscarito e o grande Hotel no cinema Domingo no Rião Me deixa, eu quero é mais Mais paz Quero um pregão de garrafinheiro Zizinho no gramado Eu quero um samba cicopado Tayamba bagageiro E o desafinado Que o Jobim sacou Quero um programa de caloros Com o Ari Barroso O Lamartine me ensinando Lá, 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 gostoso Quero um café-nice De onde o samba vem Quero a cenária estreando E o vento levou O velho samba da tua UFO Que ninguém jamais gravou BRK30 Que valia 100 Como nos velhos tempos Quero carnaval Quero carnaval com serpentina Eu quero copa rouca De Brasil com Argentina Os anjos do inferno Quatro ases e o curinho Eu quero, eu quero Porque é bom É que pego no meu rádio uma novela Depois eu vou lá Pra faço um lanche no capela Mais tarde eu e ela Nos lados do hotel Neblom Quero o som de fossa da Dolores Uma valsa do Orestes Do Zuzum dos Cafajestes Um bife lá no Lamas Cidade sem aterro Como Deus criou Quero o chá da Santila No clube com Valdi Calmon Trio de ouro com a Dalva Estrela Dalva do Brasil Quero o Sérgio Porto E o seu bom humor Eu quero o show do Walter Pinto Com mulheres mil O rio aceso em lampiões E violões que quem não viu Não pode entender O que é paz e amor Obrigada, obrigada, obrigada Muito obrigada, gente Que prazer, muito obrigada Uma noite linda E agora temos um outro show Obrigada, gente Obrigada, gente ... E aí